PSDB não. Pessoal, deputado Freixo. Senhora Presidenta, o presidente Bolsonaro, ele está sendo denunciado no Tribunal Internacional de Haia. O presidente Bolsonaro é uma vergonha internacional. A denúncia é de ecocídio, de crime contra a humanidade, de crime contra o meio ambiente. É um presidente que é assunto no mundo inteiro pela sua incapacidade de governar. Ele tem responsabilidade, junto com o ministro do meio ambiente, por tudo o que está acontecendo na Amazônia, pelas suas atitudes e pelas suas falas. Aquilo não é um fenômeno natural, é uma tragédia política. Ofendeu a primeira-dama da França de forma violenta e machista. E agora, como um covarde, como alguém que não se comporta como presidente da República, diz que não falou o que todo mundo viu que ele falou. É um atraso sem precedentes na história. O pessoal tem obstrução nesse momento.